Mocaçule, meu nome é Kota Kibunzo, eu corto o boi cabelo, mas não tenho muitos clientes, não sei porquê. Ei Moca, como é que tá? Tá bala Mocaçule, vai fazer que tipo de corte? Galo, dois tempos ou francês? Ei, ei, Kota Kibunzo, ei! Xê, esse que eu tava me matar, ah. Kassule, tá se sentindo bem? Tem certeza? Epa, tá bala, posso começar a te cortar o cabelo? Não, não, não quero mais. Mas por quê? Nossa, como então Mocaçule, xê? Mocaçule, olha pra mim, eu sou criança, escovo boca três vezes por dia, mas Mocaçule tá tipo comendo as casas de banho. Como é então? Xê Mocaçule, qual é isso? Xê Mocaçule, vou tijolar, fica aí. Mianga, mianga, mianga. Mocaçule, lava a boca coletiva, ah. Mocaçule, lava a boca coletiva por quê? Ai, minha mãe. Ow, 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 ow. Transcrição e Legendas por Quintal